A Marinha do Brasil tem novo comandante, o almirante de esquadra Almir Garnier Santos. A cerimônia contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. O almirante de esquadra Almir Garnier Santos assumiu no lugar de Ilques Barbosa Júnior. O ex-comandante fez um balanço de sua gestão e agradeceu aos colaboradores e familiares. O almirante de esquadra Almir Garnier Santos é carioca, tem 60 anos e ingressou na escola naval aos 17. Assumiu várias funções. Nos últimos anos, na passagem pelo Ministério da Defesa, foi assessor militar e secretário-geral. Ao assumir o comando da Marinha do Brasil, disse que pretende continuar o trabalho que vem sendo desenvolvido. Certo estou de que, ombreados, continuaremos, juntamente com os esforços de emprego conjunto levados a cabo pelo Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, visando a superação de todos os obstáculos e adversidades que venham a se interpor à nossa trajetória. Desejo sorte e bênçãos ao novo comandante da Marinha, almirante Garnier e sua família. Assumo o timão à frente da Marinha do Brasil e continue navegando, com base nos valores e tradições sedimentados, seguindo as águas dos grandes voltos navais do passado. E hoje tem troca de comando na aeronáutica. O tenente brigadeiro do ar, Carlos de Almeida Batista Júnior, assume o comando. A cerimônia será às 3 horas da tarde em Brasília, com a participação do presidente Jair Bolsonaro.